E a Unicamp também confirmou a circulação da variante P1 de Manaus em Campinas. Das amostras enviadas à universidade, quatro deram positivo para essa variante. Vamos saber mais com a Bárbara Guimarães, que tem os detalhes ao vivo aqui para a gente também. Oi, Bárbara, boa tarde. Oi, Karina, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Quatro casos, dois homens de 55 e 69 anos e duas mulheres de 34 e 28. Essas amostras foram analisadas pela Unicamp, a gente até mostrou aqui também no Acontece, um pouco desse processo. E o resultado foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica nesta quarta-feira. Mas desde fevereiro a Prefeitura já acreditava que a variante brasileira P1 circulava de forma comunitária aqui na cidade. Isso por conta do número muito maior de casos, uma crescente exponencial e também pela mudança no perfil dos pacientes. Cada vez pessoas mais jovens precisando de serem entubados em leitos de UTI. A gente lembra também, Karina, que o primeiro caso da variante P1 confirmado aqui em Campinas foi no final de janeiro, quando uma paciente de 78 anos veio de Manaus. Ela desembarcou em Viracopos e procurou atendimento médico para a Covid-19 em um hospital particular da cidade. Na época, todos os passageiros do voo e as filhas dessa senhora que a acompanharam na viagem foram monitorados e não apresentaram Covid-19. Mas na época a Prefeitura disse que como essa mulher tinha saído do avião e ido direto para o hospital, não tinha chances dessa transmissão se tornar comunitária. Mas depois dessa análise e do sequenciamento genético feito pela Unicamp, está aí a confirmação. A Prefeitura informou, Karina, que mais do que nunca, agora que já se tem certeza dessa variante na cidade, é preciso que as pessoas mantenham os cuidados sanitários. Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, já que essa é uma variante que aumenta a transmissibilidade. Karina. A Bárbara traz suas informações aqui para a gente. A Bárbara traz suas informações aqui para a gente.